Prepare o bolso, viu, porque a Petrobras anunciou um novo aumento nos preços da gasolina e também do diesel. O reajuste começou a valer já no sábado agora e com isso a gasolina passou a ter variação de 15 centavos por litro, enquanto o diesel tem variação aí de 63 centavos por litro. A Petrobras anunciou novas altas nos preços da gasolina e do diesel vendidos às distribuidoras. O anúncio foi na sexta-feira e o reajuste já passou a valer desde sábado. O diesel não era reajustado desde 10 de maio e a última alta no preço da gasolina foi há 99 dias. Os preços do GLP, o gás de cozinha, não foram alterados. Com o reajuste, o preço médio de venda de gasolina da Petrobras para as distribuidoras passou de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro, uma alta de 5,18%. Para o diesel, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passou de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro, o que representa uma alta de 14,26%. Vale lembrar que o valor final dos preços dos combustíveis nas bombas depende também de impostos e das margens de lucro de distribuidores e de revendedores. A última vez em que a gasolina foi reajustada nas refinarias foi no dia 11 de março, quando subiu 18,7%, passando de R$ 3,25 para R$ 3,86. Agora esse já é o terceiro reajuste do ano. E quanto ao diesel, o combustível sofre o quinto aumento desde janeiro de 2022. O último reajuste foi em 10 de maio, quando teve uma alta de quase 9%. Na prática, o valor repassado ao consumidor final acaba sendo ainda maior, que paga mais caro na bomba. Agora com mais essa alta, está pesando no orçamento? Muito, né? E aí vai completar? Não, só 200 pilas só. Não dá conta de completar? Não dá não. Não, é um absurdo, né? Tinha que ser bem mais barato o preço. Está sem condição de abastecer o carro. E aí qual que é o recurso? É vir colocar 50, é tentar economizar, é andar de carona? Por 50 só para ir rodando. E rodar o mínimo possível. Eu deixo o carro na garagem e vou a pé. Mas tem hora que não dá, né? A alta do combustível está, assim, fora do comum, fora da realidade, eu acho. Segundo o último levantamento da ANP, divulgado em 11 de junho, o preço médio da gasolina em Três Lagoas estava em R$ 7,38. Já o valor do diesel estava em R$ 6,92.